Estamos de volta com Falando Nisso, hoje o tema é ciúmes. A gente recebe a psicóloga Sibeli Karina Nogueira, lembrando que você pode participar. E se não quiser, a gente sabe que é um assunto meio delicado e não precisa se identificar, né, Sol? Exatamente. A gente sabe que o ciúmes existe. Todo mundo tem ciúmes? Muitas pessoas. Eu diria que 99% das pessoas. Quem fala assim, ah, ele não tem ciúmes e ele não me ama. É verdade isso? Quem não tem ciúmes não ama? Não, não tem nenhuma relação com isso, né? Amor é um ato de se aproximar, de mostrar interesse. Eu posso demonstrar interesse sem ter medo de ser ameaçada. A pessoa é super segura, centrada e ok, confia no taco. É raro, mas existe. Mas existe gente que não tem ciúmes nenhum? Existe. Geralmente são pessoas que têm uma autoconfiança até demais de elevado, que seria muito bom, né, mas até pode se tornar um pouco arrogante. No sentido da pessoa que está sendo alvo de amor, não se sentir amada. A que não sente que tem ciúmes por ela, né, pode se sentir prejudicada numa relação. A gente disse agora há pouco, né, Nath, que os ciúmes, a gente vê muitas histórias aí de crimes passionais, maridos matando ex-mulheres, namorados, enfim. Quando a pessoa que está em casa assistindo a gente hoje, Sibeli, quando a pessoa deve perceber que esse ciúme pode chegar numa situação de agressão física e mesmo de morte. Eu condujo mais de um tipo de perfil psicológico. Então, além de ser controlador, de ter ciúmes, pode ser uma pessoa que tem tendências à violência, né, a agir de modo a controlar o outro, de modo a mostrar agressividade, né, poder. Eu quero mostrar a minha autoridade perante você e assim eu vou controlar você. Então, para isso eu uso a força física. Pode ser agressões verbais, né, chegar ao desrespeito e aos poucos isso vai chegando e evoluindo para uma agressão. E a pessoa pode ter um surto de repente? Porque a gente às vezes vê, nossa, uma pessoa tão tranquila, acabou cometendo um crime. Pode ser um tuf. Pode, mas realmente no ambiente íntimo a família tem mais informações sobre aquela pessoa. No trabalho pode surpreender, nossa, mas a pessoa não expressava ser desse jeito. Mas, geralmente, no ambiente doméstico, a esposa, os filhos conhecem essa pessoa e tem indícios a desconfiar sobre esse ciúme. É o que a gente tinha falado, esse ciúme descontrolado libera a loucura. É, exatamente. E é por isso que pode chegar a crimes passionais. Pode chegar a crimes passionais. Até antigamente, né, há uns séculos atrás, vamos pensar, até nos últimos tempos, era até permitido, né, que o homem pudesse cometer um crime por honra, né. Então, ele tinha que zelar pelo relacionamento, se a mulher fez alguma traição ou algum indício disso, ele poderia cometer um crime. Então, é até incentivado, né, socialmente. Daqui a pouco a gente vai ver qual que é a diferença entre o ciúme e a inveja. Porque muitas vezes pode ser uma inveja e você acha que é ciúme, é ciúme e inveja. Mas agora, Nath, eu vou pedir licença para vocês duas, porque a gente vem aqui. Porque todos os dias, e ela que orienta bastante, principalmente as mulheres ciumentas, com as cartas do tarô. E a Lila vai atender hoje o Rejão. Confere aqui, ó. Oi, boa tarde. Hoje eu converso com o Rejão. E o Rejão diz o seguinte, Lila, eu tive um relacionamento de sete anos. Separei. Depois namorei durante seis meses. Terminei. Desde então, não engatilho com mais ninguém. Queria saber se ainda vai surgir alguém na minha vida. E se eu ainda tenho que continuar apostando em encontros. Ou desistir de vez. Ô, Rejão, vamos dar uma olhadinha aqui. Você quer escrever para mim também? Sabe meu endereço? LilaOrienta.com.br E é muito fácil. Você manda o seu e-mail. Conta a sua história. Faz a sua pergunta. E lembre-se. O tarô, ele não adivinha. O tarô orienta. Ah, detalhe. Não coloque seu nome. Põe um apelido. Troca o nome. Inventa, né? Assim ninguém descobre que é você. Rejão, pelo amor de Deus, amigo. O que? Será que vai aparecer alguém na minha vida? Para com isso. Você está preso lá nos seus sete anos ainda de namoro? Esquece. Aquilo já passou. São águas passadas. Agora, abre seu coração. Tá? Porque você não está conseguindo nada com firmeza. Porque você não está firme. Então, quer saber de uma coisa? Abre seu coração. Imagina. Você vai arranjar alguém. Vai casar. Vai ser feliz. E muito mais feliz do que com aquela de sete anos de namoro e tal. Então, quer saber de uma coisa? Reaja. Vai à luta. Um beijo grande. Uma boa sorte. Fique com Deus. Tchau, tchau. Ô, Rejão, que notícia boa, rapaz. Olha que coisa boa. Esquece o passado. Aliás, rapidinho, antes do ao vivo, para puxar essa dica da Lila aí, é muito comum as pessoas trazerem cargas de relacionamentos passados, ou seja, levar um par, né? E acha que todo mundo vai pôr o par junto? Sem dúvida. É. Porque acaba criando uma insegurança, né? Que a gente estava falando, que é um ingrediente para os ciúmes. Então, ela já teve experiências anteriores de que alguém pode trair, e imagina que aquela pessoa que está com ela também pode ser capaz disso. Ah, nem todo mundo é igual, graças a Deus, né? Que bom. Vamos falar ao vivo com alguém de casa. Alô? Olá. Quem é? A Raimunda. Ô, Raimunda. Fala só um pouquinho mais alto, lindona, para a gente te ouvir bem legal aqui no estúdio. Está tudo bem? Tudo jóia. Diga lá, meu amor. Então, nossa querida, vou deixar uma mensagem, tia, para respeito dos ciúmes, né? Hum. Porque a Bíblia fala que o amor, ele não é de ciúmes. Então, quem ama, não tem que ter ciúmes, né? Tem que ter cuidado e respeito. Eu estou casada há 16 anos, e eu era muito ciumenta, no ponto de que se meu marido olhasse para a esquerda, para alguém estava passando, eu dava um beliscão. Jura? Juro? E aí, mulher? Então, o que aconteceu, né? A minha receita, mais ou menos, é essa, né? Meu Deus do céu, eu vou acabar perdendo meu marido, né? Por essa bobagem. Então, eu vou estar diante de Deus, e graças a Deus deu certo. Hoje, eu tenho ciúmes, mas não aquele ciúme doentio, de ser assim, ah, o que ele sai, o que ele sai com o que ele não. Então, a gente tem um relacionamento aberto um com o outro. Graças a Deus, você acordou, né, minha linda? Parabéns aí, um sucessos no seu relacionamento. Isso é interessante, né? Ela viu que não estava sendo bom para ela, e ela conseguiu mudar essa situação sozinha. Isso é possível, então, quando a pessoa quer? É possível. Quando tem até uma dedicação desse companheiro, né? Você viu que ela até comentou que continuou juntos há tanto tempo. Sinal de que ele demonstrou para ela que o amor valia a pena, né? Então, vamos lá.